Provérbios 13, versículo 10 Da soberba só provém a contenda Mas dos que se aconselham Se acha a sabedoria Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, as redes sociais Boa quinta-feira Deus sempre no comando É tudo de nós, forevermente, é sim, de verdade Obrigado, Senhor, pela noite de descanso Obrigado pelo amanhecer Obrigado, Senhor, nos dá um excelente dia Com a presença do teu poder ao nosso lado Os teus anjos nos ensinando o caminho a seguir Nos aconselha para o bem E nos livra do mal Máximo respeito Shalom Adonai